Andradina Vieira, a guerreira do forró, é com você menina, deixa cair maestro, vamos embora. Preciso tanto dos teus carinhos, preciso, 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 preciso tanto do seu amor, preciso, preciso para que sofrer assim, se sou eu amor, se sou eu amor, sua paixão. Vem bailar comigo, vem nessa noite de lua, nosso amor é proibido, por isso eu quero bailar, preciso tanto dos teus carinhos, preciso, preciso. Preciso tanto dos teus carinhos, preciso, preciso, preciso. Preciso tanto dos teus carinhos, preciso, preciso, preciso para que sofrer assim, se sou eu amor, se sou eu amor, sua paixão. Vem bailar comigo, vem nessa noite de lua. Mas quando é proibido, por isso eu quero bailar, bailar com você amor, bailar com você amor, bailar. Lindo demais! Lindo demais! Beijo, um beijo, um beijo, um beijo da mãe pra você, né, e pra todos os meus amigos. Quero também mandar um recado bem gostoso lá, pra Jataizinho, né, pra minha família que mora lá, né, a Regina e toda a família dela. E pra vereadora de lá também, né. É, então vamos de música. Vandelei de Sousa, é cantando pra vocês, aqui é assim, chegou, cantou, 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 tá, 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 maravilha, como é que tá, tudo bem? Oi, oi, oi. É isso aí, Andradina. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, melhor agora, né. Prazer estar no seu programa aqui, né, que sempre, faz bastante tempo que a gente está aqui e eu não participo do seu programa, né. Então é uma honra participar do programa, agradeço o convite pela Lindinha, poeta Beija-Flor, certo, Lindinha? Sim. Bom, então, é, mandar um abraço pra Ana Maria, lá em Hervalha, Minas Gerais, a Inês que está ali já na live, né, e a grande amiga, mandar um abraço especial pra Maria Cristina lá em Uberlândia. Que gostoso, né? Maria Cristina é aquela pessoa, ela enche a sua bola, mesmo que você, às vezes, nem merece a metade, mas ela faz questão, né. Mas é uma pessoa muito bacana, muito bacana. É, brevemente, quando passa essa pandemia, espero, é lógico, né, ela vai estar aqui, vai ver o pessoal lá em Uberlândia e vai trazer a Nava Guiar pra participar do meu programa aqui na Amaral TV, né. Então é isso aí, Maria Cristina, um beijão pra você, tudo de bom, e muito obrigado aí, ela enche a bola da gente, né, mas é uma pessoa muito bacana. Um dia que você vai dar a te conhecer, aqui, Maria Cristina, Andradina Guerreira, manda um abraço pra Cristina lá, Andradina. Um beijo bem carinhoso pra você, um abraço bem carinhoso pra você, tá bom, Maria Cristina. Isso, Areida, tem todo o pessoal lá, né, lá em Uberlândia, toda a região. Pra todos vocês, né. Matônio Carlos Cossone, a Leia, o Louro, a Alba Chaves, Emília Lopes, Rejane Pison, enfim, é muita gente, o João Reis, o Derli, Derli que canta com o seu filho Marcelinho dos Teclados lá em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, enfim, pra todo esse pessoal. Aquele abraço, e muito obrigado aí, por assistirem, por assistirem as minhas lives que eu faço aqui, tá bom? Vamos cantar pra eles, a rocha menino, só assim, lindo de nós. Há tempo eu fiz um ranchinho, pra mim acabou pra morar, pois era ali nosso ninho, bem longe deste lugar. No alto lado da montanha, perto da luz do luar, vivi um ano feliz, sem nunca isso esperar. E muito tempo passou, pensando em ser tão feliz. Mas a Tereza voltou, felicidade não quis. Os meus sonhos nesse lugar, paguei caro o meu amor, por causa de outro caboclo, meu rancho ela abandonou. Senti meu sangue ferver, jurei a Tereza matar. Com o meu alazão, o meu alazão, arriem, e ela eu fui procurar. Agora já me vinguei, é esse o fim de um amor. Essa acabou que eu matei, é a minha história. Só um pouquinho. Lindo, 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 lindo demais. É isso aí. Maravilha. Olha. Pediram mais uma música pra você. Vamos lá mais uma então. É, e quem pediu foi a Maria Madalena, eles estão todo mundo assistindo lá. Mais uma vez você. Abraço todo o pessoal da live aí, da Lindinha Poeta Beija-Flor. Isso aí. Tá bom, Lindinha? Vamos lá, vamos cantar pra eles, né? Vamos lá. Maravilha. Arrasca Menina... Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz Viagem muitos dias, pra chegar em Ouro Fino Aonde nós passemos a noite, num afestado divino A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido O Chico foi barriado, por um homem desconhecido Larguei de comprar boiadas, matar o meu companheiro Acabou o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade, porque nós dois era unido Quando vi seu documento, me cortou meu coração Vem saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Andradina, então pode colocar a serenata do amor, Alexandre Acho que é 20 ou 21, parece Tá Lindo demais O bebê Sousa Sousa Pensa aí, Andradinho Lindo demais Lembra os dois manel É Nesta noite eu canto serenata Pra você, minha mulher amada Que deitada sozinha em seu leito Com minha voz tão apaixonada Eu lhe peço desculpa, meu bem Por lhe causar tanto desabor O ciúme é o grande problema Das nossas brigas de amor Por favor, oh minha querida Eu lhe considero a mulher mais bela Quero ver seu lindo sorriso Quando você abrir a janela Se você soubesse, meu amor Se você soubesse, meu amor Eu entendo agora A ovela linda e atraente Nesta bonita manhã de aurora Abrace-me, beije meu bem Nesta noite tão maravilhosa Vou deixar tua boca querida e lhe oferecer um botão de rosa Por favor, oh minha querida, eu lhe considero a mulher mais bela Quero ver seu lindo sorriso quando você abrir a janela Lindo demais! Maravilha! Pois é, Andradina! Matando a saudade, né? Mandar um abraço a todo o pessoal da minha cidade lá em Hervale, em Minas Gerais Não pode esquecer, né? Glorinha Rodrigues, Janete Farias Que é uma grande incentivadora desde o começo, né? Emília Lopes, o João Bosco, Itamar Lima, meu primo Pedro, João, enfim, se for falar o nome aqui Nós vamos ficar até de tarde, né? É tanta gente, né? O pessoal da live ali, eu não vi, gente, porque eu estou aqui na frente no palco Então, mas de qualquer maneira eu agradeço vocês aí por estar assistindo Tanto na minha live como da Lindinha, poeta beija-flor Da Lindinha é Maria Silva, não é Lindinha? Então vocês também podem entrar lá no Facebook e procurar Maria Silva Silva Que ela também está transmitindo através da live dela, tá bom? Então é isso, Andradina, mais uma vez obrigado pelo convite E assim que der, está indo junto novamente Volte sempre... Você sabe que o seu lugar está aqui, né? Isso aí É sempre aqui, há quantos anos, né? Quantos anos Então é maravilha Muito obrigado, muito obrigado mesmo Obrigado É isso aí, minha gente, né? Você viu que música bonita demais, né? A gente vai lá no Paraná e volta, né? É assim aqui, Amaral TV, no programa da Andradina E quem vem vindo quentinho aí? Geraldo Mariques A Rocha Menino Agora nós vamos para Olindas Olinda! É isso ou não? E vai um abraço também Pessoal do Jardim Imperialto É Aquele pessoalzinho ali da minha vila, né? Um abraço para todos vocês, tá bom, gente? Também a minha manicure É para você No fundo do coração Vamos de música, gente A Rocha DJ Aqui é o Viva e a Cores, viu, gente? Geraldo Mariques Cantando para nós A Rocha Menino A cidade mais bonita Que até hoje eu conheci É linda Oh, linda Cidade És linda Oh, linda Cidade onde eu nasci É o samba Quem faz o carnaval A valsa Se transforma em rock em cor E você Não para de dançar Não para de cantar Tem um verde que circula E o mar Que é mais bonito Tem um sol Tem um sol que ilumina Que é mais bonito Que é mais bonita Que é mais bonita A minha primeira A minha primeira namorada A minha primeira namorada É linda É linda É linda Oh, linda Cidade Cidade Mudei para distante Mas a saudade Foi maior Hoje estou de volta Voltei para a África A você A você que está chegando Boa sorte Tudo bem A você que está indo embora A saudade Vai leitando Entregar Es linda Oh, linda Cidade Onde eu nasci Es linda Oh, linda Cidade Entendo agora Es linda Oh, linda Cidade Onde eu nasci Es linda Oh, linda Cidade Salto Instrumento Lindo demais, mas Geraldo Marques, a rocha menina Que se apaixonou pela mulher pegadinha Vocês sabem o que é mulher pegadinha? É a mulher que se apaixonou simplesmente pelo seu castalho Vamos ouvir? Vocês vão entender Eu me apaixonei por uma mulher Pegadinha Pensando em ser amado E ela ser minha Mas com o passar do tempo Foi pura ilusão Foi pura ilusão Mulher pegadinha Você te odiou Dividi o meu mundo Dividi o meu teto E até o meu salário E até o meu salário Mulher pegadinha Mulher pegadinha Estou indo embora Dividi o meu mundo Dividi o meu teto E até o meu salário E até o meu salário Mulher pegadinha Mulher pegadinha Você não me merece O tempo passou E eu me pergunto Aonde foi que eu errei Aonde foi que eu errei Mulher pegadinha Mulher pegadinha Mulher pegadinha Eu me apaixonei É Mulher pegadinha Mulher pegadinha Eu me apaixonei É, essa história de um grande amigo meu, Deodato Se apaixonou pela mulher, pegadinha E na hora do beijo e dos abraços, ela ia embora Tô fora da mulher pegadinha, meu irmão Fui de mulher pegadinha Tô fora, vamos ouvir E na hora do beijo Lindo demais, Geraldo Marques Cantou lindo, lindo demais Não é bom demais, gente? É, é pra você, Geraldo Marques Que tá na escuta, hein? Nossa, maravilha, né? É isso aí E agora vai Mais uma música do Geraldo Marques Participações do Ratinho É isso aí Eu vou chamar o sensacional Geraldo Marques Cadê o Geraldo Marques? Tá aqui Você lembra o Geraldo Marques? Aqui Ele é cantor e é compositor Ele é cantor e compositor E eu não consigo a instrução Eu não consigo ler porque a letra é muito pequena As músicas Ratinho SBT, alerta geral Jaqueline, olinda és linda Mulher pegadinha Boiola, boiolinha, boiolex Boiolex é boa O que você vai cantar? Vou cantar uma música pra sua pessoa Ratinho Você é merecedor É a letra tua? É, por certeza Vamos lá É o autor e compositor É, faz, vai, velho Vamos ver Obrigado, obrigado Opa 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 Patinho Sucesso, sucesso, sucesso Uma pessoa Não sabemos a sua origem Não é necessário saber Muito bom Só sabemos que ele existe Ele fez a sua história Na tela da TV Aê, cabocopá Aê, cabocopá A sua suplicidade Quer brilhar o seu sucesso E a sua qualidade Tem a força Maior Aê, cabocopá Ratinho O seu porta-voz Deste povo que te ama Muito bom E tanto te ama Na sua ausência Muito bom Este povo Muito reclama Muito reclama Muito reclama Ratinho O seu mensageiro Desse povo tão humilde Tá logo o prêmio Tão humilde Ainda bem Que você Muito reclama Muito reclama Muito bem Obrigado É breve Um monte de gente Não vou falar o nome Não Depois eu falo Espera aí Agora quem vem Cantando bonito Também pra nós Daqui da Amaral TV Para Bahia É Não é bom demais? Juliano Almeida Todo mundo assim Só pra contrair Arrocha Vamos Vamos Essa é pra tocar Nos paredões Viu? RM Gravações Lindo demais Tamo junto Tamo junto Tamo junto Meu patrão E quando eu chego na balada Pra não ficar sozinho Chego na morena Chego na novinha Chego na coroa Chego na noirinha Se der bobeira Eu chego na velhinha Quando eu chego na balada Pra não ficar sozinho Chego na morena Chego na noirinha Chego na coroa Chego na velhinha Se der bobeira Eu chego na novinha E se toca pisada Eu piso no piseiro E se toca a rocha Eu quebro um minutinho Se toca pisada Eu piso no piseiro E se toca a rocha Quebro um minutinho Faço tudo isso Mas não tem jeito não No fim do baile Amanheço sozinho Faço tudo isso Mas não tem jeito não No fim do baile Amanheço sozinho Coragem eu tenho Mas não tenho sorte Coragem eu tenho Só não tenho sorte Coragem eu tenho Mas não tenho sorte Coragem eu tenho Só não tenho sorte Coragem eu tenho Mas não tenho sorte Coragem eu tenho Só não tenho sorte Coragem eu tenho Só não tenho sorte Coragem eu tenho Só não tenho sorte E quando eu chego na balada pra não ficar sozinho Chego na morena, chego na loirinha Chego na coroa, chego na novinha Se der bombeira, eu chego na velhinha Quando eu chego na balada pra não ficar sozinho Chego na morena, chego na loirinha Chego na coroa, chego na novinha Se der bombeira, eu chego na velhinha E se toca pisada, eu piso no piseiro e se toca a rocha Quebro o miudinho, se toca pisada Eu piso no piseiro e se toca a rocha Eu quebro o miudinho Faz tudo isso, mas não tem jeito não No fim do baile, amanheço sozinho Faz tudo isso, mas não tem jeito não No fim do baile, amanheço sozinho Coragem eu tenho, só não tenho sorte Coragem eu tenho, mas não tenho sorte Coragem eu tenho, só não tenho sorte Coragem eu tenho, só não tenho sorte Coragem eu tenho, mas não tenho sorte Coragem eu tenho, mas não tenho sorte Coragem eu tenho, mas não tenho sorte Isso é Juliana Almeida, repertório novo Respeite o véio E os nossos contatos para shows É o 7599-650915 É só chamar o véio Lindo demais, mais uma Rússica linda, todo mundo assim ó Alô rapariga digital De todo o Brasil, um abraço do Juliana Almeida E vamos na pisada, viu? Ela é periga de rapariga digital Na internet faz o homem e passa mal Ela é periga de rapariga digital Na internet faz o homem e passa mal Todo dia ela quer dinheiro Deixa sua conta no meu celular Ela sabe que um homem apaixonado No outro dia vai depositar Todo dia ela quer dinheiro Deixa sua conta no meu celular Ela sabe que um velho apaixonado No outro dia vai depositar E meus amigos tentaram me avisar Eu fiquei naquela que eu tô ligado E quando foi no outro dia Passei meu cartão, a conta tá zerado E meus amigos tentaram me avisar Eu fiquei naquela que eu tô ligado E quando foi no outro dia Passei meu cartão, a conta tá zerado Ela é periga de rapariga digital Na internet faz o homem e passa mal Ela é periga de rapariga digital Alô, velho Patrocinador oficial Juliana Almeida O jovem futuro de Monte Santo Tamo junto, meu velho É na pisada do sucesso Ela é periga de rapariga digital Na internet faz o homem e passa mal Ela é periga de rapariga digital Da internet faz o homem e passa mal Todo dia ela quer dinheiro Deixa sua conta no meu celular Ela sabe que um homem apaixonado No outro dia vai depositar Todo dia ela quer dinheiro Deixa sua conta no meu celular Ela sabe que um velho apaixonado No outro dia vai depositar E meus amigos tentaram E meus amigos tentaram me avisar Eu fiquei naquela que eu tô ligado E quando foi no outro dia Passei meu cartão, a conta tá zerada E meus amigos tentaram me avisar Eu fiquei naquela que eu tô ligado E quando fui no outro dia Passei meu cartão, a conta tá zerada Ela é periga de rapariga digital Na internet faz o homem e passa mal Ela é periga de rapariga digital Ela é periga de rapariga digital Ela é periga de rapariga digital Um abraço Repertório novo Atualizado, hein É pra tocar nos paredões Meu parceiro, Jamie Show Lindo demais! Juliano Almeida, né? Muito obrigado! Muito obrigado, meu grande amigo, cantor, compositor É pra você, tá bom? Muito obrigado! Agora, quem vem cantando E não é nada digital Não é nada digital Zizete A missionária A missionária Ela olha assim pra Andradina, né? Mas é só alegria, né? Você pega... Tudo bem, minha linda? Tudo bem, né? Pode pegar aqui o seu microfone Depois de tanto calor Agora você vem Agora sim Agora sim, viu gente? É desse jeito aqui Tudo bem com você? Bem, maravilhosamente bem É isso aí, né? Eu quero falar pra todo povo Beleza É isso aí Salmos, salmos amados 150 Todos que tem fôlego Inclove É o Deus criador, né? Criador dos céus e da terra O meu, teu, nosso, né Andradina? Sim Nosso Deus criador, né? Vamos louvar o Senhor agora, neste momento Quero mandar a paz do Senhor Jesus Para todos os meus queridos amados Amigos, irmãos em Cristo No Facebook Amados também lá da igreja que eu congrego Congrego na Assembleia de Deus Catedral de Perus Para todos os meus irmãos ali Para o coral misto Que eu amo este coral maravilhoso É maravilhoso, é maravilhoso, viu, Andradina? E vamos cantar pra Jesus Vamos Rocha, menina Jesus de maravilhas Lindo, lindo demais Jesus de maravilhas Lindo Jesus Beleza, beleza Lindo Lindo Jesus de maravilhas Faz milagres Faz milagres acontecer Ele toca, ele cura Porque ele tem poder Jesus de maravilhas Faz milagres acontecer Ele toca, ele cura Porque ele tem poder Jesus tem poder Jesus Cristo tem poder Ele opera maravilhas Faz impossível acontecer Jesus tem poder Jesus Cristo tem poder Ele opera maravilhas Faz impossível acontecer Não acontece Lázaro estava morto Já fazia quatro dias E todos choravam A morte de Lázaro Jesus com grande autoridade Gritou o nome de Lázaro Lázaro sai para fora e Lázaro ressuscitou Jesus tem poder Jesus Cristo tem poder Ele opera maravilhas, faz impossível acontecer Jesus tem poder Jesus Cristo tem poder Ele opera maravilhas, faz impossível acontecer Lá em alto mar A fúria estava grande Jesus com grande autoridade Mandou-se aquietar Cala-te, ô mar Aquieta-te, ô vento Jesus tem autoridade, o mar e o vento de obedecer Jesus tem poder Jesus Cristo tem poder Ele opera maravilhas, faz impossível acontecer Jesus tem poder Jesus Cristo tem poder Ele opera maravilhas, faz impossível acontecer O cego Bartimeu O cego Bartimeu Pois Jesus ele clamava Jesus com grande compaixão Perguntou O que queres que eu te faça Bartimeu 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 Jesus tem poder Jesus eu quero ver Jesus no mesmo estante Abriu o solo de Bartimeu Jesus tem poder Jesus Cristo tem poder Ele opera maravilhas, faz impossível acontecer Jesus tem poder Jesus Cristo tem poder Ele opera maravilhas, faz impossível acontecer Ele opera maravilhas, faz impossível acontecer Jesus Cristo tem poder Deitado em uma cama Há trinta e oito anos Um pobre homem sofria Jesus com grande compaixão Pra aquele homem ordenou Levante da cama e ande No mesmo estante ele andou Jesus tem poder Jesus tem poder Ele opera maravilhas, faz impossível acontecer Ele opera maravilhas, faz impossível acontecer Jesus tem poder Jesus Cristo tem poder Ele opera maravilhas, faz impossível acontecer Jesus tem poder Jesus tem poder Jesus tem poder Jesus tem poder Maravilhas, faz milagres acontecer Ele toca, Ele cura, porque Ele tem poder Jesus tem poder Jesus Cristo tem poder Ele opera maravilhas, faz impossível acontecer Jesus tem poder Jesus Cristo tem poder Ele opera maravilhas, faz impossível acontecer Linda demais! Jesus Cristo tem poder Jesus tem poder Vamos fazer mais uma linda música Amém! Ordem missionária Jesus me deu uma ordem E também deu pra você Buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai pregar o evangelho Vai, vai, vai Vai pregar o evangelho Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai pregar o evangelho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai pregar o evangelho Vai, vai, vai Você que é um missionário Você que é um missionário E está, que está aqui nós E está, que é um missionário Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai pregar o evangelho Vai, vai, vai É a ordem de Jesus, todos os crentes têm que obedecer Vinde por todo mundo e pregar o evangelho É a ordem de Jesus, todos os crentes têm que obedecer Vinde por todo mundo e pregar o evangelho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai pregar o evangelho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai pregar o evangelho Vai, vai, vai De cidades em cidades, de aldeias em aldeias Aumilhava Jesus Cristo, pregando o Evangelho De cidades em cidades, de aldeias em aldeias Aumilhava Jesus Cristo, pregando o Evangelho Vai, 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 vai pregar o Evangelho Vai, 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 vai Vai pregar o Evangelho, vai, vai, vai Pastores, membros e obreiros, não fiquem pescando em aquários Vai até as almas perdidas, e falem do amor de Jesus Pastores, membros e obreiros, não fiquem pescando em aquários Vai até as almas perdidas, e falem do amor de Jesus Vai, 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 vai pregar o Evangelho Vai, 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 vai pregar o Evangelho Vai, 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 vai As almas estão sofrendo, todo mundo de ilusão Vamos todo povo de Deus, falar do amor de Jesus As almas estão sofrendo, todo mundo de ilusão Vamos todo povo de Deus, falar do amor de Jesus Vai, 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 vai pregar o Evangelho Vai, 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 vai pregar o Evangelho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai pregar o Evangelho Vai, vai, vai Que linda, linda, maravilhosa, né Que pregar o Evangelho, né Óbvio de Jesus, né São Marcos É, e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura E eu quero agradecer você pela sua comparação aqui, juntinho com a Andradina Obrigada Quero você sempre, né, comigo, aqui na Amaral TV Maravilha aqui, né Maravilha, né Ah, eu quero convidar você, hein, que tá aí nos assistindo Meus amigos, né, do Facebook, tem muitos cantores, né A cantora Nisse, a cantora Daniela Rocha Vem pra cá Vem pra cá A cantora Núbia Veloso, como é que fala? Vem pra cá Vem pra cá O cantor André Diego Vem pra cá O cantor também maravilhoso, cantor e compositor Vem pra cá É, Luiz Veigas, né, lá dos Estados Unidos, meu querido, amado Maravilha, né Nossa Minha bênção de Deus, né Vem pra cá É isso aí Então, muito obrigado pelo carinho Amém E que Deus te abençoe Que sempre tá aqui junto com a Andradina Aqui na Amaral TV É isso aí Muito obrigada Agradeço Obrigada Vocês viram que linda Cantou, cantou Pra Jesus, claro, né Amém Então, é assim Aqui é assim Também quem tá ligado Ligado, ligado mesmo assim, ó Com o ouvidinho assim É Lá em Jataizinho A vereadora, né Eu não posso falar o nome dela aqui não, né Mas depois eu vou falar, claro E também a Regina Aquele pessoal também lá de Mairi Porã Sebastião Barbosa Nossa, maravilha, né Em breve a gente tá juntinho Aí, viu Sebastião É, vai guardando aquele Aquele churrasquinho Pronto, falei E quem vem cantar Encantar Agora Pra nós É Tomás Silva Arrocha, menino E vai aumentando o som Então É assim Aqui é assim Também quem tá ligado Ligado, ligado mesmo assim, ó Com o ouvidinho assim Arrocha, menino Olha em Jataizinho A vereadora Entre um homem e uma mulher Bonito é amizade Quando passa Desde que for É um perigo Danado Ontem eu liguei Pra ela Mas eu não Disse a verdade De expressar Meu sentimento Mas eu não Tive coragem Porque eu tenho Comigo A maior Felicidade É uma casa Simplesinha Mas tenho Uma mulher De verdade Quando os filhos Estão pequeninos Nós lutamos Para criar Esperando que um dia Eles possam nos ajudar Ao contrário do que vejo São os pais Se multiplicando Já lutou muito Já lutou muito Na vida Ainda vai Continuar Lutando Eu tenho Comigo A maior Felicidade É uma casa Simplesinha Mas tenho Uma mulher De verdade É uma casa Simplesinha Mas tenho Uma mulher De verdade Mais uma música Conto mais Simplesinha Hoje é domingo Que dia mais lindo Porque vou à missa Para confessar Prever os amigos E matar a saudade A felicidade Poder encontrar Na segunda-feira Que tudo começa Porque vou em frente Para trabalhar Ao cair da tarde Quando a noite desce Eu volto pra casa Para descansar Na mesma rotina Chega terça-feira Porque nós teremos De continuar Lutando com a vida Chega quarta-feira O meio de semana Acabou de chegar A chuva e o vento Vem na quinta-feira E na sexta-feira Vão comemorar Mas nada é igual Mas tarde de sábado Os bares em aberto Pra comemorar Quanta alegria Estou vendo lá fora Que o fim de semana Acabou de chegar Estou vendo as crianças Correndo na chuva E vejo os meninos Brincando de bola A noite chegou Vem a preocupação Porque amanhã Temos que ir trabalhar E vejo as crianças Indo para a escola Que outra semana Que outra semana Que vai começar Que outra semana Que vai começar Porque amanhã Temos que ir trabalhar E vejo as crianças Indo para a escola Que outra semana Que vai começar Lindo demais! Mais uma música Com Tomás Silva A Rocha Menina Estava de volta em casa O telefone tocou Quando eu fui atender Uma voz assim falou O que está fazendo aí? Porque não fui trabalhar Quando eu perguntei Quem era o celular Desligou Eu notei na geladeira Que tem as coisas faltando Porque eu tomo Escola e também gosto De Brahma Pra fazer um tiragosto Gosto de comer salão Não tinha nenhum dos três Estava todo faltando Oh meu Deus O que que é isso? O que que está acontecendo? Tenho que tomar cuidado Senão vou sair perdendo Oh meu Deus O que que é isso? O que que está acontecendo? Vou provando a ser socorro E já vou sair correndo Vieram falar pra mim Que lá na viela de baixo Lá tem um gato treinado Que da terra muda a raia Então eu busquei o bicho Pra pegar esse danado Eu saí pra trabalhar Deixei o gato deitado Então eu liguei pra ele Mas só dava ocupado Acho que tá muito cedo E o gato ainda está deitado Aí eu liguei de novo Até que enfim atendeu Acho que ele não gostou Pelo miado que deu Zuzuzuzo de sanfona Oh meu Deus O que que é isso? Este gato está de fogo Pelo miado que deu Eu dei a volta no carro E voltei pra minha casa Quando cheguei no portão Tava uma festa danada Tinha gente na janela Tinha gente na sacada O gato estava dançando E dando muita risada Eles tomando cerveja E dava pinga pro gato Eles tomavam cerveja E dava pinga pro gato Eles tomavam cerveja E dava pinga pro gato Eles tomavam cerveja E dava pinga pro gato Lindo demais Um dedinho de prosa Aqui é assim Oh saudade né Tomazinha aí Como é que tá de show? Graças a Deus Um abração pro Satila Chega mais garota Isso Um abração pro Satila Parielle Essa presença magnífica Eu quero dizer pra você Pra vocês né Que Tomaz Silva vai cantar Com a filha dele né Exatamente Vai estar presente aqui agora Pra cantar Esse grande sucesso Tá disputando o Brasil Sucesso né Já Então vamos de música Beleza pura Falar de José Rico É como enaltecer a natureza E lembrar de José Rico Que o amanhã Será sempre Com uma certeza Com uma certeza E o ser que lá em cima chegou Mais um Mais um Mais um ícone dos campeões Estou falando de José Rico Que deixou pra nós as mais lindas canções Por que fez isto comigo Porque fez isto comigo E deixou tão triste O meu sertão O rio que parou de correr O vento O vento que não sobrou A natureza toda sentiu O mundo inteiro chorou A alegria foi pro céu A tristeza que ficou A tristeza que ficou Olhando pro horizonte Quanta saudade deixou Olhando pro horizonte Olhando pro horizonte Quanta saudade deixou Eu sei que está agora Descansando Descansando ao lado do Pai Descansa em paz, companheiro E sua voz Não calarão jamais Seu canto está na cidade Nos cantos e matagás Seu grito estão mecoando Na cidade nos pantanás O rio que parou de correr O vento que não sobrou A natureza toda sentiu O mundo inteiro chorou O mundo inteiro chorou A alegria foi pro céu A tristeza que ficou Olhando pro horizonte Quanta saudade deixou Olhando pro horizonte Olhando pro horizonte Quanta saudade deixou Olhando pro horizonte Olhando pro horizonte Olhando pro horizonte Se o pessoal é do Tijuco Preto, Castanho, Santa Gertrude, né? Então estamos aqui, gente, nessa batalha, nessa luta. A gente vai fazendo a parte da gente e Deus vai guiando, né? Então é desse jeito. Saiar esse modão. Depois nós vamos vir fazer uma presença assim, com a graça de Deus, né? Tá bom? É isso aí. Então, para quem vai, o seu abraço. Pode falar mais. Um abração para todo mundo, né? Todo mundo. Bandeirante, região do Paraná e Bandeirante, gente. Um abração para Itambaracá, essa região. Tem uma música também aos Paralens, que logo vai estar lançando aqui também, né? Que já está nesse trabalho também. Um abração para todo mundo aí que está ouvindo, né? Os motoristas da Expresso Nepomuceno. Um abração para vocês, tá? Lá em Lavras. Um abração para todos vocês. Junte aí, né? Que a gente estava na batalha, né? É isso aí. Muito obrigado pelo seu carinho. Também pelo telefone. É. 11-9-7105-4671. Se quiser estar contratando Tomás Silva e estamos por aí nessa batalha. É isso aí. Também. É 385-905-42. Pode falar com a Andradina. Lindia Poeta, um abração para você também. Obrigado, tá? Pela luta, pelo trabalhão do pessoal lá em Santa Catarina. Que Deus que ilumine eles também lá. Que está iluminando. Obrigado. Para todos vocês, gente. É isso aí. Vamos lá. Tum. Gente, obrigado pelo carinho. E quem vem cantando aí... Espera, espera a gente aí também, né? Muito obrigado, tá, minha linda? Cantou, encantou, né? É isso aí. E quem vem cantando agora... Ah, então toca Andradina aí. Vamos fazer um forrozinho, então? Enquanto as pessoas não chegam, né? Foram almoçar, gente. É. Vitor Silva e Júnior Silva. Agora quem vai cantar? A Andradina Guerreira. A Rocha. Uh! Uh! Beleza! Toda tardinha lá no cabeçal Eu terminava de tocar meu leito Eu parava para descansar Quando eu senti uma grande dor no pé Eu me lembrava da Mariazinha Minha amigalda é da Leôn Ele andava tão azulão e cantava Que parecia até chorar de dor Meu azulão, meu azulão Aonde está que eu não te sinto mais Meu azulão, meu azulão Quero voltar pro sertão de Minas Gerais Eu me sentava na beira-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Só para ouvir o azulão cantar Hoje aqui na cidade grande Eu vivo triste e sem já recordar Vivo lembrando da Mariazinha Parece ouvir o azulão cantar Meu azulão, meu azulão Aonde está que eu não te sinto mais Meu azulão, meu azulão Quero voltar pro sertão de Minas Gerais Toda tardinha lá no cabeçal Toda tardinha lá no cabeçal Que eu terminava de tocar meu medo Eu parava para descansar Quando eu senti uma grande dor no pé Eu me lembrava da Mariazinha Minha aníbalda e da Leono E lá na mata o azulão cantar Que parecia até chorar de dor Meu azulão, meu azulão Aonde está que eu não te sinto mais Meu azulão, meu azulão Quero voltar pro sertão de Minas Gerais Meu azulão, meu azulão Aonde está que eu não te sinto mais Meu azulão, meu azulão Quero voltar pro sertão de Minas Gerais 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 Lindo, lindo, lindo demais! Quero dizer pra vocês Que ainda tem uma dupla Meu Deus do céu! Agora nós estamos assim, correndo É os cantores Eles foram almoçar E a gente fiquemos esperando aqui Não é demais? Mas vocês vão Aguardem Aguardem Porque vocês vão ver É isso aí, gente Dentro daqui Um instante Eu sou um peão de estância Nascido lá no galpão Aprendi desde criança A honrar a tradição Meu pai era um gaúcho E nunca conheceu luxo Mas viveu um porcadipi E quando alguém perguntava Do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bom, chimarrão E foi assim que aprendi A tocar o que é bom? A tocar o que é bom Tocar minha cordeona E cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugi do perigo Meu velho pai ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que meu velho gostou Churrasco, bom, chimarrão Fandango, trague, mulher É isso que o velho gosta É disso que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Fandango, trague, mulher É isso que o velho gosta É disso que o velho quer Saí da minha fazenda E me sozei pelo prado Hoje eu tenho uma prenda Para me fazer apago Quando vi é um diazinho Para inventar nosso rio Mais alegria morreu Quando ele me perguntar Do que se deve gostar Ai, como meu pai vou dizer Churrasco, bom, chimarrão Fandango, trague, mulher É isso que o velho gosta É disso que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Fandango, trague, mulher É isso que o velho gosta É disso que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Fandango, trague, mulher É isso que o velho gosta É disso que o velho quer Maravilha, gente Tá todo mundo certinho aí? É, hoje nós temos aqui Paulo Vitor Diron Oi, meus grandes amigos Também aqui Vitor Silva Também temos hoje aqui A minha amiga A Sida, né? É isso aí Tudo isso e muito mais Para vocês Agradecendo também aqui Junto comigo Sempre juntos Trabalhando Lindinha poeta Beijafror Hoje, ó Ela cantou a noite inteira Né? Tá descansando um pouquinho, né? É isso aí É isso aí Ao vivo e a cores aqui, gente, ó Eles vão cantar cada música Linda, 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 linda Né? Ai, que pena, né? Ai, que bacana Que bacana Eu gostei, gostei É assim mesmo Ao vivo e a cores E quem vai ligar Dinho também Ah A padaria do Rodrigo Aonde que a gente come Aquele pãozinho gostoso Maravilhoso Não é bom demais? E quero agradecer também O Zé dos Pássaros É, o Zé dos Pássaros Tá trabalhando Né? Mas é pra ele É pra você Zé dos Pássaros A sua esposa A Bete, né? Tudo isso e muito mais Pra vocês, né? Maria Madalena O Silça Rosa Ah, também Pessoal lá de Pernambuco Família do Luiz Manuel Não é bom demais? É É isso aí, gente O Paulo E toda aquela família minha Que tem lá em Pernambuco Não é bom demais? É É Isso aí Hoje tá assim, ó De gente maravilhosa E aí, gente Aqui é o Viva e a Cores, gente Não é bom demais? Nós estamos na TV Amaral TV Amaral Sim Um abraço do Paulo Vito Aqui pra todos vocês O abraço do Paulo Vito Pra todos vocês Que tá aqui presente Hoje Nesta tarde maravilhosa Estamos aqui Pela primeira vez Na TV Amaral Com Andradina A guerreira do forró É isso aí, né Andradina? Obrigado, obrigado Meu amigo Paulo Vito Hoje estamos Junto aqui com a Andradina Que é uma guerreira, né? A gente já trabalhou junto Muito tempo E a gente gosta Muito dela Nós temos o prazer De vir aqui hoje Prestigiar essa pessoa Maravilhosa que é a Andradina Nós somos amigos de guerra Graças a Deus Nós estamos felizes por isso Estamos aqui hoje Não tem problema Eu fiquei muito feliz Com vocês também Pelo convite, né? Que sempre eu tô falando com vocês É trocado pra lá e pra cá Mas aqui vocês estão Fico muito feliz Graças a Deus Estamos pela primeira vez E tô muito feliz por isso, viu? Eu gostaria Muito obrigado pelo convite Deixa eu dar um pedestal ali Não, não, não Não tem? Ah, isso aí Coloca aqui pra mim, por favor Gostei de ver Essa aí é Lindinha poeta É lindinha, lindinha Tá aqui também, né? Oxe Agradecer também o Diron Eita, Diron Diron é o nosso contrabaixista É um prazer ver vocês aqui comigo Tá com a gente também Não abre, né, né, Diron? Tá aí junto com a gente Nós estamos aí, né? É, que pena que o curto O tempo tá curto Eu tenho duas horas, né? Vai tá certo Esperando, esperando, né? Vamos conseguir É, eu queria que o Diron Tocar pra mim também Mas hoje não dá mais Não vai atrapalhar você não A hora cobra, né, gente? Cobra, gente Aqui Não deu não Beleza, puro Estamos aí Ajeitando, né? E pra quem vai Um abraço Pra sua família Como é que tá? Eu quero mandar um abraço Pra todo mundo Da Vila Nova Cachorinha Os amigos que conhecem a gente lá Parada de Taipas também Pinteado O abraço do Paulo Vítio Pra todos vocês Estamos aqui presentes Na TV Amaral Vamos cantar aqui Umas duas músicas aqui A frase sempre Pra todos os amigos da gente aí Não é não? Um abraço pra vocês É isso aí Vitor Silva É nós Hoje é um Um, dois Ligou É isso aí Quem tá ligadinho também Ah, lá em Pernambuco, hein? É Divaldo dos Tegrado Tudo isso Muito mais pra vocês Né, gente? Também as meninas Que cuidam Do meu cabelo Das unhas Muito obrigado Pelo carinho de vocês Abraço a vocês Agora vamos cantar Então Vamos lá Ofrecer a música Pra todos que estão aqui presentes E pessoas também Que estão do lado da gente aí Então um abraço Pra vocês, gente Meu que tá baixo Um, dois É isso aí, então Agradecendo a todos Mais uma vez Que nós estamos aqui Dois Esse aqui não tá baixo, não? É com muito carinho Vamos cantar pra vocês aqui Lindo demais Nos filhos do I.I. Chama Sonhando com você Arrocha, meninos Meu bem, eu sonhei com você Esta noite inteirinha Sonhei que estava dormindo Nos braços seus Sonhei que estava beijando Seu rosto lindo Que estava completamente Ao desejo seu Sonhei que você agora Era só minha Feliz Que eu era feliz Que eu era feliz da vida Junto com você Que eu estava sempre comigo Sua imagem linda Quando eu acordei Vi que era mentira Chorei mesmo sem querer Meu anjo Eu sonhei também com você Passeando Contei de uma canoa Nas águas do mar Banhava-me em seus braços Me falava assim Meu bem, eu vim nesse mundo Só pra te adorar Aquelas doces palavras Que você dizia Deixou-me alucinado Em tempo de morrer Meu coração palpitava De tanta alegria Quando eu acordei Quando eu acordei Vi que era mentira Chorei mesmo sem querer Meu anjo Eu sonhei também com você Passeando Contei de uma canoa Nas águas do mar Banhava-me em seus braços Me falava assim Meu bem, eu vim nesse mundo Só pra te adorar Aquelas doces palavras Que você dizia Deixou-me alucinado Em tempo de morrer Meu coração palpitava De tanta alegria Quando eu acordei Vi que era mentira Chorei mesmo sem querer Muito obrigado Entradina É isso aí, garota Lindo demais Mais uma música Muito obrigado Vamos cantar aqui pra vocês agora A rocha, rapaziada Panarinho, prisioneiro Só pra contrariar Segura a moçada Lindo, 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 lindo demais Muito obrigado Obrigado Sou aquele canarinho Que cantou em seu terreiro Em vez de sua janela Eu cantava o dia inteiro Depois fui pro Mar Caiola Me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro No burão daquele prédio Era onde eu morava Me insultava pra cantar Mas de tristeza Eu não cantava Naquele viver de peso Muitas vezes eu imaginava Se eu arombasse essa gaiola Pro meu sertão eu voltava Um dia de tardecinha Veio a filha do patrão Me viu naquela tristeza E comoveu o seu coração Abrindo a porta da grade Mentirando da prisão Vai-se embora, canarinho Vai cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta Desde as altas madrugada Anunciando o entardecer E o romper da alvorada Sobrevoando as florestas E alegrando minha amada Bem feliz por ter voltado Pra minha velha morada Muito obrigado, Andradinho Muito obrigado, Andradinho Na Guerreira do Forró Sim, muito demais Meu Deus, que fraterna Muito obrigado a você Obrigado mesmo, viu garoto Lindo, lindo Vocês vão cantar mais Muito obrigado por estar aqui presente Quero agradecer de coração A nossa vinda aqui hoje Porque você convidou a gente Obrigado a todos os fãs Desse Brasil inteiro Chega de conversa Eu quero que você fale agora O seu Facebook Que você quiser Então, o seu telefone É, exatamente Né? É Você vai falar Porque tem alguém já ligadinho ali Tá bom? É o seguinte O telefone Quem vai falar é ouvir Que nós estamos juntos E na linha Tem que ser um ou outro Então, eu vou falar o dele Não, eu falo o dele Não, eu não estava Então é o seguinte Vai Mas é o seguinte O telefone Eu não vou falar agora não Que não está Ah, não vai falar não Daqui a pouco nós falamos, né? Por causa das fãs, né? Eu quero perguntar Senão as fãs vão ficar ligando demais pra gente Agora é o seguinte Era o Vitor E o Vitor não quer mostrar o dele também? E como é que está Agora vocês três cantando aí? Agora você vai falar Vocês três Graças a Deus, né? Você é? Paulo Vitor O Paulo Vitor e? Vitor Silva Aê! Vitor Silva e Dirão Dirão, né? Dirão está do baixo, né? É isso aí É o baixista da gente Estamos aí no Brasil Então vamos mais uma música? Vamos cantar mais uma? A rocha, menino Vamos cantar com vocês Dos filhos de lojas Amor distante, senhora Essa aí vai cantar Não vai funcionar Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E sentar de todo carinho Na voltinha dos seus braços Pra gozar dos seus carinhos E aliviar a dor que eu passo Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Lindo, 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 lindo Tu partiu e me deixou Numa negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade Então feliz Tá junto com a verdade Lindo demais Arrocha, menino Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero te escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você É um dia tanto muito Tudo certo Quem ama nunca se escasse Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franca e me esclarece Muito obrigado a vocês Andradina Oi, gente boa Aê, garoto Lindo demais Muito obrigado Estamos aqui hoje Nessa tarde maravilhosa Linda Esse modão Mandou pra Minas Gerais Alô, Minas Gerais Mais uma música Minas Gerais Minas Gerais Isso aí Três corações Três corações, né Então também já tá izinho É isso aí Mais uma música Lindo, lindo, lindo demais Arrocha, menino Segura a garota do baixo Em Mato Grosso Sertão, Cuiabano Vinha boiada ali nos Pantanais Apareceu o rapazinho pobre Que neste mundo vivia sem pai E foi chegando na Fazenda Estrela O seu Timóteo Um grande fazendeiro E vendo aquele sorriso criança Chamou o Joãozinho Pra seu companheiro Segura Menino alegre de grande talento Ali vivendo na lida de gado Foi revelando em muito pouco tempo Ser boiadeiro do mais afamado Foi transportando o gado pro sertão Um laçador e grande berranteiro Foi na cidade de Ponta Torã Que ele arranjou o seu amor primeiro Cortando estrada cheio de poeira Avermelhando o chão dos Pantanais Quando a lembrava da linda parceira O seu berrante chorava demais Mas o destino mudou a tua vida Quando gozava flor da mocidade Naquela grande luta boiadeira A sua herança foi pernidade João boiadeiro O coração doente Foi despedindo do seu mato grosso Foi pra São Paulo Para tratamento E conhecer o gigante colosso Foi receber o coração paulista Deixando o céu que veio do sertão Doutor Zeplines com a mão sagrada Foi quem lhe fez esta transplantação João boiadeiro de coração João boiadeiro de coração novo Mas durou pouco a sua nova vida Pois o destino lhe tombou por terra Foi sepultando a sua despedida Assim termina a vida de um caboclo Que não lhe guarde no reino da glória Vai boiadeiro de dois corações Diga o seu nome no livro da história Muito obrigado Andradina Muito obrigado mesmo Lindo, lindo, lindo demais Quero agradecer a vocês pelo carinho Que cantou, encantou e eu fico muito feliz Quero agradecer a nós a presença que está aqui hoje Que convida a gente, né? Isso mesmo Eu quero que você desculpe também Eu já marquei várias vezes para você Atrasando um pouquinho Atrasando um pouquinho Hoje nós chegamos aqui Um pouco meio atrasado Mas você recebeu nós de coração De coração Nós estamos aqui de coração também É isso aí Então muito obrigado Muito obrigado mesmo Por vocês Tchau nossos amigos E até lá se Deus quiser Se Deus quiser Que Deus quer sim Até a próxima Obrigado, obrigado gente Obrigado pelo carinho E volte sempre também, né? Porque agora quem vem cantando aqui Vem cantar para nós também? É, deixa eu ver aqui Ah, espero, né? Eu vou esperar Eu vou esperar mais um pouco Então vou mandar um abraço lá para os pernambucanos Para os pernambucanos também E quem está? Está bem ligadinho aí? A Iris A Iris Rafael Né? E todo aquele povo maravilhoso Maria Madalena O Silça Rosa Ai que legal Né? Também E aquele povo lá de Jataizinho, Paraná Ligado Não é bom demais? Eu adoro esse pessoal Né, gente? É isso aí E Ô cantor Vem chegando aqui Vai se eu vou Vamos falando aqui Vamos aproveitar Porque a hora está assim, ó Tá É isso aí Aqui é o Viva e a Cores Sim E aí, Andradina Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem e você? Graças a Deus Tudo bem? Olha, eu estou acompanhando o seu programa em casa Estou adorando Está sendo sucesso, viu? Obrigada Meu nome é Vou falar o nome do cantor aqui Sim Laércio Arantes Arantes Na mão demais Opa Então Já aproveita Mandando o seu abraço Para quem? Eu queria mandar um abraço todo especial Pessoal que acompanha a Amaral TV Gente Pessoal que está na internet Aquele abraço para vocês Pessoal que acompanha o programa da Andradina também Andradina Olha Pessoal que está em casa Aquele abraço todo especial, viu? Obrigado pelo carinho Vem muito estrela aqui Muito artista, sabia? Sim Muita gente bacana Sim É ou não é? Sim Maravilhoso Hoje eu vou fazer uma música minha Em homenagem a você Em homenagem ao seu programa A todo mundo que se apresentou Pessoal que está em casa também Né? Todo mundo que está assistindo a gente A música chama-se O Boêmio A música é minha Em homenagem a vocês com carinho Vamos lá Vamos lá Seu telefone Ah não sei Ele pode te colocar no roteiro aí Tá aí o telefone É isso aí Daqui a pouquinho Ele vai falar o telefone Tá bom? Arrocha menino Segunda faixa aí Vamos lá É em homenagem a vocês com carinho É isso aí A música chama-se O Boêmio É sua mesmo Música minha É, você viu? Cantor Compositor Olha E vocês vão ouvir Que música linda É ou não é? É bonita Maravilha É, você sabe que a música é letra Você faz uma letra bacana Aquela letra que a pessoa gosta O artista tem que sentar Compor Compor é muito bacana É isso aí É isso aí Aqui é assim, né? Aqui temos Cantamos ao vivo E a cores Esse programa, gente Ele é É um programa simples De coração É povão Ah, isso é bacana O povão Que eu quero dizer É assim Temos De um tudo Não temos assim Ó, você vai cantar Porque você é o melhor Não, não, não Não tem isso não Vamos cantar Vamos cantar, né? Porque é assim Que Deus ensinou nós Comenta um pouquinho A roxa, menino Comenta um sonho A roxa Vamos lá Quem sabe faz ao vivo Eu vivia pelo mundo Somente a cantar Devoava uma vida cheia de fantasias Mas pra dizer a verdade Eu vivia na solidão E não tinha pra quem entregar Meu coração Você entrou de repente Na minha memória Fazendo parte da minha história Me tirando da solidão Hoje eu vivo Curtindo as boas da vida Vivendo a mil maravilhas Ao lado da minha paixão Por isso eu canto amor Eu canto alegria Eu canto de noite e de dia Por isso eu canto amor Eu canto alegria Eu canto de noite e de dia Eu vivia pelo mundo Somente a cantar Levava uma vida cheia de fantasias Mas pra dizer a verdade Eu vivia na solidão E não tinha pra quem entregar O meu coração Você entrou de repente Na minha memória Fazendo parte da minha história Me tirando da solidão Hoje eu vivo Curtindo as boas da vida Vivendo a mil maravilhas Ao lado da minha paixão Por isso eu canto amor Eu canto alegria Eu canto de noite e de dia Por isso eu canto amor Eu canto alegria Eu canto de noite e de dia Eu canto de noite e de dia O programa da Andradina Que é só sucesso Andradina, estrela que brilha Vem pra cá Andradina E aí Andradina Meu Deus do céu Você também é assim também? Você canta de noite e de dia? Você canta direto? Canta, canto É bom cantar, né? Canto É que me faz eu viver, né? E aí, gostou da música? Lindo, lindo Cantou muito bem Meus parabéns Parabéns, cantou mesmo Com gosto, né? Ah, é Você canta muito Você canta muito Tem que vir do coração Gente, vamos vir pra cá Pra terminar esse programa Da Andradina, guerreira do forró Pra vocês E quero agradecer primeiramente Deus, né? Que Dando essa saúde pra nós Né? Bom demais E agradecer a todos aqueles Que estão presentes E vocês aí também Que estavam Dando um tchauzinho Que coisa boa, né, gente? Vamos despedindo Gente, hoje eu não posso Ficar falando muito não, né? Eu quero ver todo mundo dançando Não, quer ver todo mundo dançando Dançando, dançando Vem mais pra cá, gente Agradeço todas vocês Muito obrigado Meus amigos Minhas amigas Obrigado, meu Deus Agradeço Meus amigos Meus filhos Meus parentes Pessoal de Pariporãs Vem como eu tenho Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece Muito mais Faz comigo Ai, 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 ai Vamos misturar pó Vem me ab découvrir Eu te canto Ai, 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 ai Tu me faz Ui, ui, ui Vem mais Vem cá, meu dengo Ai, ui, ui Ai, ai, ia Vem cá meu dengo, ai ui ui, ai ai ui Vem cá meu dengo, ai ui ui, ai ui Vem cá benzinho, fica juntinho aqui com a guerreira do forró É, é demais gente Vem cá meu dengo, ai ui, ai ui, ai ui Vem me pivar, deixa mee do ai ui ui Vem cá meu dengo, ai ui ui, ai ui, ai ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar, toca o baião Pra ver no fim de tudo o que que dá Vamos misturar nossa emoção Brincar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai Que rebola e remexe, que é mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que pesca Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Do que mais, ui, 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 vem mais Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu dengo, ai, ui, ai, 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 ai Vem cá, beijinho Vamos dançar esse forrazinho gostoso demais Obrigada, gente, pelo carinho de vocês Tchau, tchau Obrigado 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 Obrigado.